Bom, não posso falar como palestrante, não posso falar como esperto, porque, primeiro, porque meu português é pior e pior, porque não tenho pratica na minha região de França, no mundo rural francês não tenho oportunidade de falar português e perdo o vocabulário, perdo a gramática, etc. Bom, vou ser muito curto, só uma pequena intervenção de expressão de saudade, expressão de lembranças de tantos anos, de 30 anos, mais ou menos, de trocas de experiências, trocas de ideias com brasileiros, brasileiras e experiências concretas do campo. Agora, depois de 10 anos sem viajar, de 10 anos sem contatos físicos com o Brasil, não posso falar de... situações concretas, não posso realmente dizer qualquer coisa útil para a ação atual no Brasil e nos museus do Brasil. Mas tenho muitas lembranças. A Yara falou da Odalis e a Odalis foi, na minha história com o Brasil, uma descoberta do Ecomuseu de Santa Cruz em 1992. E as primeiras discussões que tive com a Odalis, antes dos encontros internacionais, antes da Bremke, etc. foi um problema de vocabulário, um problema de vocabulário, um problema de palavras. O Odalis teve a ideia de chamar o seu museu, derivado do norte, Ecomuseu. E quando discutimos com a Odalis sobre essa palavra Ecomuseu, a realidade do Ecomuseu de Santa Cruz, minha impressão, porque tive a experiência de Ecomuseus da França na Europa, antes dos Ecomuseus italianos, outra coisa. Mas os Ecomuseus da França, neste tempo, tivemos pequenos museus sem dimensão comunitária. Então, pequenos museus com pequenas coleções locais, mais museus de território, mas sem relação à comunidade. E conversamos com a Odalis e disse que o Ecomuseu de Santa Cruz pode ser muitas coisas, mas não necessariamente comunitário. E Odalis decidiu chamar o seu Ecomuseu de Santa Cruz, Ecomuseu comunitário de Santa Cruz. A ideia de qualificação comunitária adicional à palavra Ecomuseu. é importante, e essa primeira conferência da Abraim, é uma repetição de uma discussão com a Odalis, a dimensão comunitária de dois museus, dois mes co-museus. Qualquer palavra podemos utilizar, mas a dimensão comunitária, acho que é importante definir esta definição, esta noção. Bom, tenho muitas lembranças do Brasil, lembranças dessa viagem de 2011 à Europa, onde visitamos o Raul del Santo em Parabiago. As lembranças dos cinco encontros internacionais no Brasil, participei só em quatro, mas havia cinco encontros internacionais. Foi a primeira vez que o Brasil, os Ecomuseus, os museus comunitários brasileiros são capazes de abrir-se ao internacional e convidem colegas de muitos países. E todas essas relações de amizade, relações de colaboração, relações de trocas de ideias, de entusiasmo com brasileiros e brasileiras, com a gente dos Ecomuseus e dos museus comunitários brasileiros. Bom, já disse que gosto da metodologia da conferência de hoje, porque acho que o sistema de trabalhar sobre experiências concretas, porque todos vocês têm uma relação pessoal, uma relação concreta, física ao terreno. Não é um simpósio universitário de teóricos. É uma assembleia de pessoas que cada uma pessoa tem suas histórias, que podem constituir um tesouro de práticas. A questão da metodologia dos grupos temáticos, etc., para mim é um método muito interessante, que pode produzir resultados muito positivos para o futuro. porque é mais que um problema de vocabulário. Temos quatro palavras. Temos museologia. Bom, conhecemos a museologia, a diplomas, a formação, etc., de museologia. Temos ecomuseologia, que é uma palavra nova dos anos 90, 80, 90. E acho que se há éco-museus, há éco-museologia. Museus, museologia, éco-muse... Mas éco-museologia tem o início eco e é tipicamente ligado à ecologia, economia, eco-social, etc. Bom, é uma coisa interessante, é interessante falar de ecomuseologia. Sociomuseologia é uma invenção da lusófona Nisboa e agora que tem no Brasil, como no Portugal, uma pesquisa e reflexões e publicações sobre a sociomuseologia. Mas a quarta palavra, a museologia comunitária é mais explícita, mais fácil. Porque a comunidade, cada comunidade pode criar sua museologia. E a museologia é caractérizada pela... para pertencer a uma comunidade. Uma comunidade rural, comunidade urbana, comunidade de trabalho, etc. E a palavra comunidade não é uma palavra científica, não é uma palavra intelectual. É uma realidade, uma realidade de um grupo de pessoas que partilham uma situação, situação territorial, situação profissional, etc. Então, a museologia comunitária é necessária, e a iniciativa da Abram é muito importante, e é necessária de mostrar, demonstrar a realidade de o que a comunidade pode criar, pode inventar como uma museologia. Não posso dizer muito, porque agora é para vocês de dizer mais e de discutir sobre isso. O museu é um museu produtor da comunidade, de uma comunidade. O museu comunitário é o produto de uma comunidade. que, como os mexicanos, a Teresa Morales diz que é uma coisa política, o museu comunitário é basicamente uma iniciativa, uma realidade política, porque é uma implicação dos cidadãos. e não é só uma ação de profissionais, uma ação de pesquisadores, etc. Não, é a comunidade, e a comunidade é uma realidade política. Bom, esse produto da comunidade vai gestar seu patrimônio, seu patrimônio, não é o patrimônio nacional, não é o patrimônio da Unesco, é o patrimônio da comunidade. O museu é uma das ferramentas do desenvolvimento da comunidade e do território, e o patrimônio da comunidade, não é o patrimônio do museu, é o patrimônio da comunidade, constitui uma matéria prima da, que podemos chamar de conscientização da comunidade e de cada um dos seus membros. Bom, acho que a conferência vai dar, vai publicar coisas muito práticas, derivando de todas as experiências de vocês. Bom, e a conferência vai necessariamente fortalecer a ABRENC, porque a ABRENC vai apresentar um tipo de relatório da conferência, e vai ser uma inovação importante, vai concretizar direções de trabalho e projetos de colaboração entre membros da ABRENC, e, neste ano de 50 anos da Mesa Redonda de Santiago, vai dar uma contribuição muito importante ao debate sobre a herança de Santiago. Eu acho que a noção da museologia comunitária não existiu em Santiago. É o resultado de uma evolução de 50 anos, mas é uma coisa criativamente nova, particularmente aqui no Brasil, porque há museologia comunitária no México e em outros países da América Latina, na Europa não há praticamente a concessão de museologia comunitária. Então, é uma contribuição muito importante a este debate sobre a herança de Santiago. Bom, então, vou deixar a discussão, a conferência, porque meu português é tão fraco que não realmente não posso participar ativamente a conferência, mas parabéns e obrigado a todos vocês pela iniciativa, pela realização desta conferência e votos de bom trabalho. Obrigado.